Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite esse aqui é mais um vídeo que nós vamos fazer estamos cortando um pouco do vidro cortando um pouco do vidro da lavadora Brastemp pra poder colar se não fizer isso a cola não pega muita gente cola o vidro da lavadora mas não dura uma semana então aqui nós colamos diferente tem que ter um certo cuidado porque ele é um vidro temperado e ele pode quebrar o que ele é? Tchau, tchau. Tchau. É isso aí galera, então vocês estão vendo aqui o que a gente está fazendo, isso aqui é a tampa de uma lavadora Brastemp. Tchau. É isso aí galera, já está esmilhado, o vidro não quebrou, está inteiro, vocês estão vendo aqui na minha mão, né? Certo? E a gente agora vai colar ele. Agora nós vamos colar ele e grampear ele. Ainda temos a outra peça aqui para passar o esmeril, ok pessoal? Aqui ó, se você colar nesse brilho aqui não vai segurar nunca. Então o que você tem que fazer? Tem que passar o esmeril, deixar ela áspera, rígida e aí a cola vai pegar bem. Beleza? Vamos passar aqui ó. Só que aqui é rápido, é pouca passada porque é plástico, é molinho, né? E pode cair muito tempo que você vai acabar estragando ela. O que você gosta é tirar bem o brilho. Tirar o brilho. E a cola segura bem, né? Aí, beleza? Acabou o brilho, o áspera ficou rígido e agora vamos colar. Então pessoal, eu vou continuar aqui mas quero estar mostrando para vocês a hora de colar, né? Beleza? E aí E aí Amém. Então galera, nós vamos estar colando aqui o vidro, vou passar cola aqui, vocês estão me acompanhando aí, eu quero pedir pra vocês aí que se vocês gostar do meu vídeo, se vocês curtem os vídeos da Artes Máquinas, então se inscreve no canal, deixa seu like, nós precisamos muito, é uma forma de nós continuar gravando, vocês têm me dado muita força, eu não sei como agradecer vocês, tem pessoas aí, até tem alguns abençoados aí que às vezes criticam, mas eu agradeço vocês que criticam também, porque a crítica deles me ajuda muito a aprender, sabe pessoal, porque eu tô começando há pouco tempo, então não tenho lá tanto conhecimento, mas algumas pessoas que criticaram, falaram que meu vídeo não é muito, não é filmado bonitinho, não é bem filmado, eu concordo porque eu sou técnico em refrigeração, conceito de máquinas, geladeira, físico, centrífico, micro-ondas, forno elétrico, conceito tudo de eletrodoméstico há 30 e poucos anos, mas eu não sou, minha profissão não é filmar pessoal, eu não sou um cinematográfico, eu não entendo, não tenho informação nenhuma pra mexer com filme, eu não sei nem o nome desses negócios, quer dizer pra vocês, de filme eu só entendo, aqueles que eu assisto na televisão lá, o relâmpago McQueen, o Norbit, é por aí né, eu não entendo muito de filme não, então não sei, não sou muito bom em filmagem né, então não é aquela coisa meu filme aqui porque eu gravo meu pequeno vídeo com o celular, não tem nenhuma câmera que preste ainda, mas eu vou ter pessoal, pode ter certeza, eu tô gravando alguns amigos ou milhares de amigos né, posso dizer milhares né, que eu já posso agradecer a vocês por milhares de visualizações que eu tenho né, tô com 107 vídeos, ou 110, coisa assim, e vocês tem me incentivado, algumas pessoas tem gostado, eu estou sempre ensinando as pessoas né pessoal, obrigado pelos amigos aí que tem me criticado também, muito obrigado por aqueles que tem me incentivado né pessoal, porque ninguém começa de cima para baixo, tem que começar de baixo para cima, eu espero que um dia eu chegue lá né, eu espero ainda ver as minhas placas chegando do YouTube né, minha placa de 100 mil inscritos, de 1 milhão de inscritos, e assim por diante pessoal, assim por diante eu espero, eu espero conseguir o que eu quero, porque a crítica só me ajuda, porque eu aprendo com os críticos, quando alguém me critica, eu fico feliz porque, quer dizer que alguém tá vendo meus vídeos e, e a pessoa que critica, ele tá me ajudando de certa forma, porque, se ele criticar, eu já sei que eu tenho que fazer melhor né, então, eu tenho que melhorar, então se ele me criticar, e eu puder ver a crítica, eu vou me esforçar para melhorar, então eu agradeço de coração, você que criticou, você que incentivou, tá bom? aqui galera, vocês já estão vendo, eu acabei de colocar a peça plástica aqui ó, que aciona a lavadora braço tempo né, então tá colado aqui o vidro, agora eu não vou mostrar para vocês, mas vou explicar para vocês, vou colocar alguma coisa bem plana, ou quadrada, pesada em cima aqui, e vou deixar por dois dias ou mais, beleza? daí cola bem, não adianta colar uma cola rápida, qualquer coisinha aí que não segura, então vou deixar colado aqui, por uns dois dias, vou botar alguma coisa bem pesada em cima, vou deixar no lugar que ninguém mexe, planinho assim ó, vai ficar deitadinho no chão, ou em cima de uma mesa, por dois ou três dias, valeu pessoal, então muito obrigado, que Deus abençoe por você curtir meu vídeo, e até o próximo, se Deus quiser né, essa é mais uma tampa de braço tempo que já está colada, vamos seguir em frente né?